Fala galera, fala pessoal, bem-vindo ao meu canal pessoal, você vai aqui chegando agora antes de mais nada pessoal, eu peço que você aí deixe o seu like tá, deixe o seu gostei, inscreva-se aí no nosso canal, aperta o sininho para estar recebendo as nossas novidades e ajudar o canal também a estar crescendo aí pessoal, certo? Você que já acompanha nossos vídeos aí, muito obrigado pessoal, fico muito agradecido por isso tá, vai desculpando aí esses dias aí doente, mesmo assim eu tô fazendo meus vídeos, eu peguei uma danada de uma dengue aí, tá um surto de dengue no país danado né, mas a gente não pode parar né, devagarzinho aqui, a gente, tá chuva aqui em Maceió, tô fazendo meus vídeos aqui nesse cantinho reservado, tá, porque tá chovendo bastante lá fora, eu coloquei aqui esse plástico aqui pra, não tá vindo lá pra cá, chuva de vento, certo? Mas vamos ao que interessa pessoal, esse vídeo aqui é a pedido tá, eu estive fazendo outros vídeos aí, espero que você fique até o final que é um vídeo muito importante tá, eu estive fazendo outros vídeos aí, e falando sobre o carvão, que eu uso o carvão, lá no sítio a gente usa o carvão, mais nas plantas que estão debilitadas né, ou então nem muda, quando vamos fazer muda, lá a gente costuma usar, porque a gente também tem muita quantidade né, esterco de carneiro, lá já a terra já é boa, já é uma terra preta né, essa aqui aí pra eu trago de lá, tá vendo ó, já é uma terra bem, 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 bem orgânica, ela tem mais aqui ó, já é uma terra preta, já é uma terra boa, aí a gente só pra complementar, pra dar uma ajuda a mais, aí a gente coloca esterco de carneiro, às vezes coloca de galinha, tá, bagaço de cana, curtido, aí a gente deixa seis meses, até mais um ano, curtido lá e depois põe lá na... Mas aqui como eu não tenho, e eu não tenho onde deixar pra que tá curtindo aí, porque o espaço físico aqui é curto, aí eu uso o pó de carvão, que é até bem melhor do que o esterco de carneiro. Bom, quem acompanhou os meus vídeos aqui, viu a situação que estava isso aqui né, que estava contra aqui, mas isso aqui pra mim estava morto praticamente, essa planta aqui, e eu passei aí o vinagre e tal, ela tá recuperadazinha aqui, graças a Deus, tá até brotando novamente, e eu uso ela aqui, essa mesma composição aqui, tá, essa mesma composição, ela tá se dando bastante, quem viu aqui que eu ganhei umas mudas de, as mudas aqui que chegaram de São Paulo e umas sementes aí, praticamente, essa aqui é um pé de lixia, pessoal, esse pé de lixia aqui praticamente ele estava morto, pra mim ele não tinha recuperação, ele vende de uma mala de um avião, você imagina, a pessoa que trouxe pra mim, trouxe ele dentro de uma mala, em um avião, e ficou, eu acho que dois dias, depois que ela ligou pra mim, eu fui na casa dela buscar, esse aqui, eu estava meio capengazinho, meio lamecar, mas isso aqui eu dei como um gosto, porque ele estava realmente, estava seco, totalmente seco, e tem algumas folhas dele aqui, ó, tá vendo, secas aqui, ó, ó, ela até caiu aqui, ó, eu dava ele como um perdido, tá, isso que foi que eu fiz, eu, eu, digo, eu tenho uma curiosidade de ter um pé de lixia, que eu nunca tive, aqui não tem semente, não tem essa fruta, e eu fiquei curioso, digo, vou tentar recuperar ela, ó, o que que eu fiz, eu fiz essa composição aqui, tá, que eu vou ensinar pra vocês aí, que eu já uso aqui, eu coloquei o pó de carvão, tá, junto com a terra preta, aí, pra dar uma dosada, que, é, o forte enraizador, ele não só serve como, ele não é um hormônio, ele é um fertilizante, ele não só serve como, como enraizador, ele é um fertilizante, ele serve pra você fazer transplante, a porquica, na ponta tá fraca, debilitada, já, no extremo mesmo, já, pra, aí, você vai recuperar ela com esse produto aqui, pessoal, junto com o carvão aqui, é o melhor remédio que tem, e outro é orgânico, ele, ele não é um produto químico, tá, ele não é aquele produto, tipo, outros produtos por aí, que você coloca aqui, no seu, no seu vaso aqui, tem medo do seu cachorro, do seu filho, chegar aqui, e, 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 tá comendo e morrer aí, não, nem aconselho, você tá, por esses produtos, essas farinhas de ossos, essas coisas aí, que são, químicos, com produtos químicos aí, não usa não, esse negócio de mamão, né, que isso é perigoso aí, se o seu filho, por acidente, o seu animal, comer isso aí, pôr na boca aí, morre, forte enraizador, não tem problema nenhum, tá, qual é a composição química do forte enraizador, pessoal, nossa principal composição química, que contém o que, extrato de alga marinha, e vitaminas balanceadas, essas vitaminas balanceadas aí, junto com o extrato de alga marinha, elas protegem a sua, a sua planta, em uma situação de falta de, de, de água, ou seja, se você viajar alguma coisa, sua planta vai, vai ficar nutrida, durante alguns, algum período, né, porque o forte enraizador, ele vai estar segurando, o, o, a sua planta, tá, não deixar que ela morra, certo, além de mais, se ele contém outras nutrientes aí, como melacidicana, nitrogênio, boro, fósforo, potássio, carbono, orgânico, zinco, entre outras nutrientes aí, que já são bem balanceadas aí, e, 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 tudo em um só componente, tá, você não vai precisar estar misturando, você já vai usar ele, me julgar junto com o que, com o pó do carvão, e com o seu, o substrato aí, tá, que você tem em sua casa, eu não preciso ser, o que eu vou encomendar aqui, né, qualquer tipo de substrato que você tem em sua casa, já o carvão, pessoal, além de ele ser, deixar o seu, o seu solo bem treinado, tá, ele, ele vai fazer o que, ele vai fazer com o que, você vai pôr, eu, nutrientes aqui, do forte enraizador nele, e vai, ele, ele vai evitar que ele solte, é, rapidamente, ele vai soltando aos poucos, você coloca o forte enraizador diretamente no solo aqui, quando você coloca água, ele vai embora, e, aqui, você coloca nele no carvão aqui, ele vai estar segurando aí, e vai soltando aos poucos, o carvão, pessoal, ele, ele tem, eu também, ele é muito usado, ele é muito, muito usado há muitos anos, os historiadores já, já encontraram nas tribos de índios aí, que eles usavam o carvão, que uma terra preta de índio, não vou entrar no, 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 mais profundamente no assunto, para o vídeo não ficar muito grande, mas os índios já usavam isso aqui, aí, o carvão, tá, para fazer a dúvida, no próprio solo, para ele mesmo, o carvão, pessoal, ele passou o que, magnésio, cobre, potássio, nitrogênio, fósforo, tá, ele facilita a absorvação de água e nutrientes, melhora o desenvolvimento do sistema radicular, das raízes, pessoal, certo, melhora a germinação do, das sementes, melhora o crescimento e a floração e a frutificação, tá, não é tóxico, não é, não faz mal para a gente, nem para os animais, tá, nem para o meio ambiente, pessoal, porque junto com o carvão, com o forte enraizador, são dois componentes que são realmente muito bons e que não vão fazer mal nenhum para a sua família, o seu animal, certo, e que você pode estar manuseando normalmente sem proteção nenhuma, diferentemente de outros produtos aí que vendem, você tem que estar pegando com máscara, com luva, e tem que estar com medo, tem que ter suspendendo as plantas dos animais, certo, pô, pessoal, o que você deve fazer, aqui, eu já, eu já, eu medido aqui, eu coloquei um quilo, apenas um quilo, vai servir de base para a gente aí, um quilo de substrato, esse aqui é outro substrato, não, de areia, terra preta, outro estado do sítio, ah, eu não tenho terra preta, você vai por, você tem pó de coquinho, você vai por, sei lá, o seu umbo de minhoca, seu substrato feito por você mesmo, é da sua escolha aí, você colocou um quilo aqui, essa base aqui é de um quilo, tá, é o ponto de partida aqui, é, 100 gramas, aliás, 200 gramas de carvão, de pó de carvão, carvão vegetal, pessoal, esse carvão de churrasqueira mesmo, tem que ser o carvão do saquinho, não pode ser o carvão, como é que você disse, é já usado com churrasqueira, porque tem sal, tem gordura e não vai funcionar, tá, você vai pisar ele, tá, ele seco, tá, pisa ele, sequinho, logo após você pisar ele todinho, e triturar ele, não precisa ser aquele pózinho não, você pode deixar ele no ladozinho, alguns pedaços também, que com o tempo ela entra em decomposição na terra, logo após você fazer isso aqui, você vai pegar o forte enraizador aqui, tá, você vai colocar ele na água aqui, ó, certo, vai colocar ele aqui, 100 ml de água, tá, você vai colocar essa água aqui, aqui já tá pronto, pessoal, tá, isso aqui é só para demonstrar para vocês, você vai mexer, porque o forte enraizador já vem concentrado, eu peço uma lama, tá vendo lá, depois você vai pegar esse líquido aqui, lembrando, pessoal, veja bem, a água não pode ser da torneira, tá, não pode ser água de torneira, sim, pode ser usada da torneira, sendo que você vai ter que deixar o cloro dela evaporar, você tem que deixar ela mais de 24 horas ao tempo lá, preferência ao sol, para que evapore tudo o cloro, tá, ou então você pode estar pegando água mineral ou da chuva, tá, ou então faça o que eu estou dizendo, não põe diretamente da torneira não, senão não vai dar certo, tá, vai dar certo, mas como o cloro é um componente químico, pode entrar em reação com os outros produtos aí, e tá afetando, diminuindo a qualidade, tá, só que você vai pegar esse líquido daqui, derramar no carvão, tá, e deixar ele secar, ele vai dissolver todo esse líquido daqui, ele vai deixar secar, vai deixar secar e eu acho que um dia e meio, dois dias ele vai ficar aqui, assim, aqui já tá seco, tá, já deixei, não só não, deixei no meio de tempo ali, tá, de baixar a lavanderia ali, ele secou, tá, deixa ele secar naturalmente, quando ele secar, que ficar sequinho, tá, aí você vai pegar isso aqui, tá, vai misturar com as 200 gramas de carvão, aqui ó, com a sua areia, tá, já tá com o forte aqui, eu vou mexer, ó, fica bem soltão, tá, mexer, mexe bem, mexer, como se fosse fazendo uma massa de cimento, um cuscuz, tá, vai ficar bem, bem misturado, deixa a terra, e a terra fica, pessoal, bem descompactada, tá vendo a palavra, com o carvão, além de deixar ela bem descompactada, ele vai auxiliar, melhorar na sua germinação, no crescimento de suas plantas, vai ficar excelente, suas plantas vão agradecer, pessoal, faz o teste aí na sua casa, e você vai ver, como vai, aqui tá nascendo, aqui um pé de pitaia aqui, ó, agora que eu vi, que bom, né, eu deixei umas címentes, vai espalhando umas címentes aí de pitaia, que tá nascendo aqui, ó, que bom, né, bom, bom, pessoal, faz o teste aí, tá, se você tiver forte em raizador, se a sua planta não tiver debilitada, não tiver, não tiver, assim, doente, com nenhum problema aparente, você pode estar usando sem o forte, tá, sem o forte, só o carvão, junto com o seu substrato, sua terra, eu tô usando o forte em raizador, no caso de plantas que tiveram debilitada, tiveram doente, com problema, é no sistema radicular, nas raízes, com dor, algumas pragasinhas, que ela teve doente, você transplantou ela para um outro vaso, que foi o caso aqui, né, o transplante, então, eu coloquei, tá, aqui o produto, junto, junto com o carvão, e ela veio estar se recuperando, a minha dica de hoje é essa aí, pessoal, use, não tem produto químico, tá, não tem muita firula para estar fazendo, é fácil, prático de fazer, é só pisar o carvão, né, e misturar com a terra, e um pouquinho do forte em raizador, se necessário, tá, deixa o seu like, se você gostou, compartilha para que outras pessoas vejam aí também, tá, muito obrigado e até o próximo vídeo.